E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal Rimasulo HD, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, deixa nos comentários Top 5 ou Top 10 MCs, agradeço você de coração pelo apoio, pelo carinho, todo dia vai ter vídeo novo aqui rapaziada Então bora lá reagir às melhores batalhas, peraí Bora, 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 deixa o like aí, separei as melhores rimas absurdas rapaziada, bora Mas eu te garanto, meu mano, que meu freestyle é minha intervenção, por isso agora eu não tô sozinho, junto com a Paula eu tô num só caminho, por isso agora eu mato um pequenino de rima com o cover desse chefinho, você vai ter que me entender, dois homens e meio na minha mente eu vejo um, mas eu tô falando dele porque quando é questão de ser homem, ter postura você não tem nem um, por isso que agora meu anel, a verdade mano, agora aqui você já vaza, não preciso nem rimar os quatro versos, metade de uma rima igual o seu parceiro basta Maneiro, maneiro Porque você tá falando do meu parceiro, eu acho que você não foi verdadeiro, o seu final vai ser derradeiro, tudo que agora eu explico pra você, hoje o guria povo vão se fuder, porque você tá falando do meu parceiro que nem uma criança que é bem mais homem que você E o guria passou hein, bora Acho que você não foi sagaz Ele é criança na esperança Isso daqui é verdade Ele é criança na idade, no tamanho, mas garanto que ele é adulto já na sua mentalidade Então deixa que ele responde agora por si só Então deixa que ele responde agora por si só Porque quando eu tô em cima do paco eu tô vencido de assalto Meu mano, eu seguro o meu P.O. Tudo bem meu mano, eu mato na construção Porque isso aqui é aula de improvisação Alguém avisa esse pequeno chefinho que eu sou Tocoleone tipo um poderoso chefão Eu sou um poderoso chefão, só que você tá ligado, eu tô todo no caminho Eu sou uma criança com uma atitude de adulto, me chame de poderoso chefinho Uau Tocoleone eu achei, bora Galena Tocoleone Boa Bora Tocoleone 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 Mano 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 braba hein, só bora o clãs abaçando mano, bolsa, bolsa, bolsa pira a Não vai arrumar nada pra mim, você é um trouxa. Tá ligado não, mas... Que você fica nas coxas. Depois dessa batalha, você vai sair com a cara roxa. Manda punch e faz assim, mas contra mim te falta força. Oh, mano. Com certeza eu tô sabendo, você não faz R.A.P. E o pé do verde da Norte é pronto pra te bater. Zona Norte de São Paulo, tu acabou de conhecer. Oh! Oh! Eu sei que você é bom que você é um oponente forte. Oh! Se vim rimar comigo e você vim que eu tá com a sorte, Você vai conhecer o canino do monstro da Zona Norte. Oh! Agora... 3, 2, 1... RIMA! Calma, 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 calma... Ei! Da Zona Norte, você sabe, eu também vim. Mas calma, porque minha rima aqui eu faço você de chacota. Ai, eu sou o Prado, eu sou o Monstrão. Você pra mim é o Rao, um pt-dão, um pt-irmão do gato de bota. Maneiro, maneiro, maneiro. Mas calma, que rima, agora eu vou te assassinar. Você é o teto, você é o chão, você é tudo na rima. Hoje você é só o chão, por isso que eu vou pisar em cima. O cara é só o chão, mano. O cara é só o chão, mano. O cara é só o chão, mano. Tá ligado, nega, agora eu me do bem. Só que sem maldade, você não representa essa cultura. Satisfação quadra e nada do Pix, mas faltou o jogo de cintura. Boa! Também me dispenso da minha vaidade, uso só da minha caridade. Pra você não fazer uma rima, já é uma oportunidade. Se você quer voltar até do meu ego, só que na areia, na aldeia, sempre irmão igual um trego. Você já tá ligado, que agora não dá por ser. É que o ego é, deixa você cego sem ceder. A batalha se perdeu, sentiu-se que eu me achei. Você hoje se perdeu, por isso que eu que ganhei. Não, 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 eu se apreveu e eu virei rei. Eu não sei o que eu sou, sonho com o teu serei. Passo a visão de olho fechado, por isso que eu nunca me agachei. Eu nunca me achei, subi aqui em cima e me encontrei. Pra você entender, sentiu-se o lavão de pá, causando tua morte. Não é leste, não é norte, por isso que é sem o suporte. Você acha que você é foda, mas na verdade você é só um bundão. Prego na areia, não arruma nada, imagina o que faz na tampa do caixão. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Mas você já tá ligado, que a rima não é discreta. Já que você teve um encontro, foi com a Patrícia Poeta. Claro, amanhã. Esse cara acha que ele é foda, que ele é guerra do Vietnã. Por isso que agora infelizmente eu te causo dois. Chega pra cá, guri, eu já entrei gritado. Como foi pra você ganhar ontem do seu matão? Não, 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 não. Aconteceu, você tá ligado, foi só no seu sangue, quando você tava pedindo pra Deus. Você falou que é Patrícia Poeta. Você tá ligado, você vai ter meu pau. Mas é poeta, só que imaginal. A comparado com o Romano Brau. Uau! 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 Boa! Boa! Valeu, valeu! Boa! 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 Um dia é do João e o outro é do JP. Aí... Por isso que o Netário, o Conca, mano, eu não sou o Mário, o Conca. Tchau, mano, essa rima, a bomba. Essa rima, a bomba, você falou, essa rima é tipo aquela do Willi, o Onca. Só que para nós é tipo um apontador. Pena que o JP me diz a ponta, o que diz a ponta, o que diz a ponta. Sabe que eu vivo no detalhe, hoje eu que sou o Willi, o Onca. Estou te apresentando a fantástica fábrica de freestyle. Amassou, amassou. Porra, vai se fuder. Não acertou um avanço, quem acertou foi o JP. Porque cê sabe, meu Manu, aqui nada se acostuma. Se não botar Detroit, você não acerta uma. Acerta várias. Eu vou fazer meu tri, porque eu rimava. Antes disso existir. A batalha é de dupla, aqui é uma tortura. Se eu erro, o tiro vem pouco de cobertura. Meu Manu, você é um bosta. O tiro de cobertura acertou nas suas costas. Você sabe que você está de jacinha. Copia um puto de Paris. Sai daqui, eu sou a putinha. Você que é uma putinha. Sei que é uma putinha. Calma que eu vou rimar. Você vai perder a linha. Acerta minhas costas. Vou causar seu fim. De frente cê não bate. Só assim para ganhar de mim. Calma, coitado. Para você ganhar de mim, cê tem que ir de multiplicado. Tá achando, meu Manu, cê é gigante? Não é porque seu cabelo é grande que seu coco é pensante. Ele é pensante, não improvisado. Mas calma que eu que me sinto em cá de lado. Para ganhar do Johnny, tem que ser multiplicado. Eu também vou ser o Vitor. Eu vou bater nos dois. Para você sentir um terço do que você fez com os jurados. Boa. Valeu, hein, rapaziada. Batalha da hora. Todo mundo ali rimou bem. Batalhas insanas que eu mostrei aqui para vocês. Mas bora falar aqui, né, rapaziada. Da batalha Z aqui. Bora falar sobre as batalhas. Guri e Apolo versus Nicolas e Yogi. Para mim deu Yogi e Nicolas. Essa é a minha opinião. Segunda batalha. Foi Prado versus Brenos, rapaziada. Para mim deu Brenos. Guri versus Salvador. Cara, difícil a batalha, hein. Guri versus Salvador, mano. Guri versus Salvador. Para mim deu Salvador, mano. Brenos versus JP. Para mim deu JP. E Brenos versus Johnny. Para mim deu Brenos. Essa é a minha opinião. Deixe nos comentários. Quem você acha que ganhou. Tamo junto. É nóis. Falou. Tchau.